Seja muito bem-vindos ao canal Serra Cima, eu sou o Juliano, eu sou a Suzana e hoje nós vamos subir a Serra do Rio do Rastro em Santa Catarina. Vem com a gente Serra Cima. A Serra do Rio do Rastro faz parte da SC390, que nós já mostramos aqui no canal Serra Cima. Ela tem um total de 284 curvas nesse trecho, entre Lauro Miller e Bom Jardim da Serra. O início da estrada é datada de 1870. Quando os moradores da região tinham que acessar o porto de Laguna e assim criaram uma trilha, chamada de Caminho do Dozo. O desnível total da rodovia é de 1.421 metros. O desnível total do Rio do Rio do Rio do Rio do Rio do Rio do Rio. Se inscreva no canal. Em 2012, a Serra do Rio do Rastro foi eleita uma das estradas mais espetaculares do mundo por um site espanhol. E ela, mais do que uma simples rodovia, virou um ponto turístico. Atrai gente de todo o Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí